Se inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCL Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Alô, alô, alô minha gente, tudo bem? Seja bem-vindo. E muito mais. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Levando informação, notícia com a linguagem popular. Falando o que o povo entende, sem milindrezinhos, sem nhenhenhen. Falando do jeito que você gosta, meu povo. Este é o seu Pulseira de Prata. Muito prazer, eu sou o Rude Neiveira. E a partir de agora estamos no ar. É notícia, informação, é tudo do setor policial pra você. Aqui no seu final de tarde, na sua TVC HD, canal 13.1. Seja bem-vindo, fica com a gente. Você sabe que aqui o negócio é diferente. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Lá, acessa facebook.com.br. Cultura TVC e também JP News. São duas páginas no Facebook pra você poder trocar ideia, bater papo junto com a gente e ficar por dentro de tudo que acontece no setor policial. É o seu Pulseira de Prata. Vai lá, participe, interaja, compartilhe também a nossa live, que é muito importante quando você dá essa compartilhada. Não esquece também que tem o nosso canal direto de comunicação, que é o nosso WhatsApp. 992344539. Simbora, minha gente! É do jeitão que você gosta, é do jeitão que você quer. É a Pulseira de Prata que não tem ninguém. Olha, a gente começa com os destaques, dando boa noite também aqui pro Pulseirinha. Fala, Pulseirinha! Boa noite! Olha, um homem de 22 anos morreu em um acidente na BR-158, minha gente. Infelizmente, mais um acidente fatal, porque esse não foi o único. Polícia militar recupera bens furtados e prendem aí autores do furto que aconteceu aqui em Três Lagoas, mais precisamente no centro da cidade. Vamos falar também de um outro acidente que aconteceu na BR. Infelizmente, um casal aqui do bairro Vila Nova se acidentou hoje à tarde, logo depois do almoço. Bateu de frente com um caminhão e o caminhão não estava certo. Já, já você vai saber as informações desse acidente que matou esse casal aqui do bairro Vila Nova em Três Lagoas, que estavam a caminho de Três Lagoas para Campo Grande. Mais um acidente fatal na BR. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Pulseira de Prata. Lembrando que também tem aquele bate-papo com pulseirinha, tem a charadinha, né, pulseirinha? Opa, opa, é nóis. Aqui não tem cheiro com gomelinha. Fecha nele ali, vai lá, fecha lá, fecha lá, fecha lá. Ô, Rude, aqui não tem cheiro com gomelinha. É o Rude, meu dinheiro e o pulseirinha. Eita, que ele tá aqui, tá hoje, minha gente. Tá mais crescido, tá mais cheio. Tem pulseirinha, tem pulseirinha lá. E você tem charadinha? Tem o quê? Charadinha? Ah, charadinha tem. Agora, pulseirinha sou eu, tá? É. Obrigado. Um só já dá trabalho, imagina mais que um. Qual que é a pulseirinha, qual que é a charadinha de hoje? Aquela que ninguém respondeu aí. Ah, é, qual que é mesmo? Não lembro. O que é, o que é. Preste bem atenção, meu polvo e minha polva. Olha, poço fundo, corda comprida. Se não dobrar, não alcança. Eita, pega. Essa aí é difícil. Essa é difícil. Olha, agradecendo aqui a audiência já da galera que tá chegando junto com a gente aqui na nossa live. Abraço, Bete Santos. Obrigado, Manuel Vandios. Também tá aqui com a gente. Valeu, minha gente, lá no JP News. Quem tá aqui no Cultura TVC, na página da Cultura TVC, não esqueçam, tá, de compartilhar. Já vão comentando pra aparecer o nominho de vocês aqui nos comentários, tá bom? Porque quando vocês comentam, aparece aqui pra mim. Eu já aproveito na sequência, já manda aquele abraço esperto, aquele abraço maroto, bacana, pra galera que tá junto com a gente. JP News e Cultura TVC. Último. Coitado do ralado, ele não sabe mexer no celular. Manda abraço pra ele. Não tem problema, não. Abraço, ralado, tamo junto. Vamos lá, do seu doutor. Olha, vamos começando assim, ó. Coloca a imagem aí na tela, porque em água... Esse é de água clara que a gente começa agora, meu diretor. Só pro... Ah, aí, ó. Valeu, valeu, obrigado. Olha, em água clara, o terceiro pelotão aí da segunda companhia do... Né, o do segundo batalhão de polícia militar realizaram o encubrimento de um mandado de prisão a um rapaz de 23 anos. Aconteceu no sábado à noite, por volta das 10h50, mais ou menos, quando a guarnição da polícia militar fazia uma blitz lá na avenida Benevenu Totone. Aí realizou a abordagem ao motociclista, tentou aí dar informações erradas de identificação pros policiais, tentando passar os dados de outra pessoa, só que os policiais sacaram que ele tava de malandragem, puxaram no sistema e constataram a verdadeira identidade do rapaz que foi abordado. Descobriram que contra ele haviam mandado de prisão, expedido pela quarta vara da família de Campo Grande. Diante disso, então, o rapaz recebeu voz de prisão. Além de cumprir aí, ser levado pra delegacia pra cumprir o BO que ele já tem, os policiais ainda enquadraram ele por falsidade ideológica. Parabéns aí, ó, cidadão. Tá legal, hein? Foi apresentada a delegacia de polícia para o cumprimento da determinação judicial. Tá aí, água clara, os policiais trabalhando bastante também. E olha, um homem foi preso logo após assaltar uma farmácia. Isso aconteceu aqui no centro de Três Lagoas. Olha a imagem aí do que o camarada levou. Ele tava com essa faca aí, ó, ameaçando a vítima pra poder levar esse celular embora. Aí, ali no forfé todo, ele acabou dando uma facada na vítima. Isso aconteceu dentro de uma farmácia ali na Filinto Miller. Infelizmente, a vítima acabou levando uma facada. Ainda bem que foi só na mão, né? Um corte relativamente superficial, não pegou nenhum órgão vital, pegou na mão. A vítima foi encaminhada para o hospital. Os policiais fizeram diligência ali pelo centro da cidade. Conseguiram localizar o bandido. E olha só, conseguiram localizar o ladrão. E ele ainda, quando foi dado voz de prisão pra ele, ele partiu pra cima dos policiais. Olha. Ele reagiu, partiu pra cima com a faca na mão. Aí os policiais, obviamente, tiveram que partir pra cima dele também. Bem, tiveram que usar ali uma manobra técnicas pra imobilização e conter o homem na sequência, então, levá-lo para a delegacia. Mas com faca na mão, ele partiu pra cima dos policiais. Tá bacana o senhor também, hein? Parabéns, os policiais. Bom trabalho. Olha, ainda no setor policial, ainda falando da polícia, ontem, policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram aí a prisão de dois indivíduos após terem furtado vários pertences de veículos. Olha aí, ó. Olha tudo que os policiais encontraram com esses dois vagabundos. Isso aconteceu no centro de Três Lagoas, bem no centrão, no coração da cidade. Três e meia da manhã, mais ou menos. A vítima acionou a polícia militar, relatou que diversos objetos haviam sido furtados de dentro do veículo. Os policiais fizeram as rondas ali no centro da cidade. E quando chegou no cruzamento da rua Bruno Garcia com a Elvírio Mário Mancini, dois homens foram abordados. Com eles, os PMs encontraram um aparelho celular. Tá aqui, ó. Pode encher a tela aí. Encontraram um aparelho celular, uma certa quantia em dinheiro. E na mochila de um deles, tinha ainda outro aparelho celular, perfume, carregador de celular, óculos de sol. Olha a quantidade de pertences que os policiais encontraram com esses dois sacanas aí, ó. Em contato com a vítima, ela reconheceu aí os pertences, obviamente. Relatou ainda que estava faltando uma bolsa e algumas roupas. Mas os ladrões informaram aos policiais que a bolsa e as outras peças de roupas tinham sido escondidas no jardim de uma clínica, ali mesmo no centro da cidade. Tudo foi localizado e em seguida os dois foram para a delegacia, que eu espero que fiquem por bastante tempo. Na sequência, os policiais devolveram os pertences à vítima, né? O seu verdadeiro dono. Mas tá aí, ó. Tudo isso aqui foi localizado com esses dois pé de pé rapado, pé de chinelo, ladrão sem vergonha. Pedido, pé sujo. Agora uma notícia bastante triste. Infelizmente, um casal aqui de Três Lagoas, posso até dizer que são vizinhos aqui da cidade, aliás, aqui da TV, porque eles são moradores aqui do Vila Nova. Um casal aqui de Três Lagoas morreu após sofrer um acidente grave. Hoje, por volta ali da uma e meia da tarde, na BR-262, na cidade de Ribas do Rio Pardo, já perto de Campo Grande, o homem e a mulher estavam em um carro que bateu de frente com um caminhão caçamba. As vítimas foram identificadas como Jesus Maia, de 53 anos, e Glaucimar Vasques, de 45 anos. Eles são moradores aqui do bairro Vila Nova, em Três Lagoas. As vítimas seguiam para a capital em um carro Gol G6 cinza. Após passarem por Ribas do Rio Pardo, o carro acabou colidindo frontalmente com um caminhão caçamba, que teria invadido a faixa contrária, ou seja, o caminhão teria invadido a contramão e atingido de frente o carro do casal aqui de Três Lagoas. O corpo de bombeiros e o SAMU chegaram a ser acionados, mas as vítimas já estavam sem vida no local. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu ali perto de 15 para as duas, na verdade, mais precisamente, 1h45. Na região ali da entrada do Balneário Mantena. Após a confirmação da morte, o casal, do casal, a perícia técnica da Polícia Civil foi chamada. Depois do trabalho de levantamento de informações da perícia, os corpos, então, foram liberados para a funerária de plantão realizar o translado até aqui a cidade de Três Lagoas. A gente lamenta demais, a gente externa aqui a todos os familiares e amigos do casal. Todos os nossos sentimentos, nossos sentimentos pesaram, obviamente. Os moradores aqui do Vila Nova, esse acidente aconteceu agora à tarde, brutal. Um acidente forte, olha isso, a pancada. Um acidente frontal, uma via que não é duplicada. É difícil não se machucar. E, nesse caso, infelizmente, os dois que estariam na parte da frente do carro acabaram perdendo a vida nesse acidente. E, detalhe, viu, a informação que chegou para a gente, nós conseguimos apurar, é que logo que aconteceu o acidente, o motorista do caminhão teria saído do local, teria fugido do local do acidente. Posteriormente, localizado pela polícia, ele disse que só deixou o local porque temia algum tipo de agressão, algum tipo de retaliação. Mas o fato é que ele deixou o local assim que aconteceu o acidente, ele atingiu o carro na contramão, ou seja, ele invadiu a mão contrária, batendo de frente com o veículo, matando esse casal e, na sequência, ele teria fugido do local do acidente. Foi localizado depois pelos policiais. A gente lamenta demais aí a morte, mas também pede para que todo o rigor seja aplicado. Afinal de contas, esse motorista, querendo ou não, com intenção ou não, certo ou errado, ele matou duas pessoas. Ele matou um casal. Então, a gente pede que a justiça seja feita. Nada trará esse casal de volta. Mas a lei precisa ser cumprida, a justiça precisa ser feita. Ele matou duas pessoas, deixou o local. Lógico, a perícia vai dizer o que aconteceu, se o caminhão estava tudo em ordem. Ah, detalhe, não posso esquecer disso. O motorista, além de deixar o local do acidente que ele matou duas pessoas, ele estaria com a CNH vencida. Caramba! Ele estaria com a Carteira Nacional de Habilitação fora da data de validade. O que não justifica ele deixar o local. Só piora a situação para ele. Agora, a perícia vai dizer se o caminhão estava tudo certo, estava tudo ok, se tinha freio, se estava com o pneu careca, por que ele invadiu a contramão, o que aconteceu. Mas o fato é, esse motorista, infelizmente, matou duas pessoas. O seu Jesus Maia, de 53 anos, e a dona Glacimar Vasques, de 45 anos. Aos familiares, nossos mais sinceros e fraternos sentimentos. Nada vai trazê-los de volta, mas a gente pede a Deus que o coração de vocês sejam confortados nesse momento tão difícil, tão doloroso que eu imagino que seja. De coração, eu desejo a vocês força, só isso. Que Deus consiga dar o suporte necessário que vocês precisam nesse momento. E olha, um homem de 22 anos, também, perdeu a vida no acidente da BR-158, após bater de frente contra um caminhão ao tentar fazer uma ultrapassagem. Alfredo Neto, com você. No final de semana, um acidente fatal foi registrado na rodovia BR-158. Por lá, Vitor Dantas Teixeira, de 22 anos, acabou perdendo a vida após colidir frontalmente a moto que conduzia contra um carro. Testemunhas disseram à Polícia Rodoviária Federal que Vitor tentou fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente contra um carro que seguia no sentido oposto. O motorista do veículo Fiesta, de cor branco, que se envolveu no acidente com o Vitor, ficou no local dando os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Ao chegar no local, os militares do 5º GBM e os socorristas do SAMU já encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória. Foi tentado a manobra RCP para manter os sinais vitais da vítima e evitar que ele viesse a óbito. Mas, infelizmente, Vitor não resistiu aos ferimentos que foram graves e acabou falecendo no local. Vitor teve fratura exposta da perna direita, fratura de tórax e também amputação do membro superior direito. Os policiais rodoviários federais foram chamados para o local e registraram o boletim de ocorrência como acidente causado por colisão frontal entre moto e carro com vítima fatal. Amigos que estariam trabalhando com ele em um buffet nas margens do rio Sucuriú contaram que ele trabalhou durante o final de semana como garçom e, depois do expediente, acabou ingerindo algumas bebidas alcoólicas com alguns colegas e montou na moto e foi embora. Os amigos, ao ir embora também, acabaram se deparando com o acidente e o colega já em óbito. Familiares de Vitor foram até o local reconheceram o corpo que foi liberado para o imol fazer o trabalho de necropsia e, posteriormente, liberado para a família fazer o velório. Após o velório, no domingo, o corpo de Vitor foi levado para a cidade natal, no interior paulista, onde foi sepultado. O caso ainda será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é responsável pela área rural e extensões fora do perímetro urbano de Três Lagoas. Mais um acidente fatal, né? Trânsito fazendo vítimas diariamente. Por isso que eu sempre falo, gente, com a estrada não dá para brincar, não. Não dá para brincar com a rodovia, não dá para arriscar, não dá para ousar, não. Tem que ser direção defensiva o tempo todo, direção consciente, de olho em todos os lados, atenção redobrada todo o tempo. A gente lamenta também mais essa perda, um jovem, um menino, se for ver bem, apenas um jovem, um menino que acabou perdendo a vida dessa forma brutal. E, olha, ainda falando sobre trânsito, mas agora o negócio é golpe, minha gente. O Detran de Mato Grosso do Sul publicou um alerta sobre novos golpes que estão sendo registrados aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Desta vez, os estelionatos estão envolvendo o programa da CNH Social. Veja só. Para mais um golpe na praça. Agora, envolvendo o programa CNH Social do Detran de Mato Grosso do Sul. A isca é uma ligação. O estelionatário liga, se apresenta como servidor do Departamento de Trânsito e solicita dados pessoais para um suposto cadastro que validaria o benefício. É neste momento que a vítima passa todos os documentos e cai no golpe. A diretora de Educação para o Trânsito do Detran, Elijane Coelho, explica como o órgão tomou conhecimento da fraude. Recebemos aqui no Detran a notícia de que algumas pessoas estão recebendo mensagens dos seus celulares dizendo que foram contempladas no programa CNH Social e pedindo os dados dos documentos dessas pessoas. Nós alertamos que isso é golpe. O Detran não entra em contato com ninguém. O Detran reforça que para este serviço não haverá nenhum tipo de sorteio. Destaca ainda que o órgão não vai ligar e nem oferecerá o benefício por mensagens de WhatsApp. E por isso, os moradores precisam estar atentos para não caírem em golpes de estelionato. De acordo com o Detran, as inscrições serão feitas por meio de formulário, que será disponibilizado no site da instituição e um sistema que ainda está em fase de adequação. A previsão é de que tudo esteja pronto até o início do mês de março. O programa CNH Social já foi aprovada a lei. Estamos em fase de regulamentação e adequação de sistemas. O programa deve entrar em funcionamento no mês de março. E nessa ocasião nós vamos publicar editais. Serão editais por cidade, por região do estado, com determinado número de vagas, explicando todo o processo de inscrição e funcionamento do programa. A inscrição será através do site do Detran, conforme a região divulgada, com o número de vagas divulgada. Então, se você receber alguma mensagem nesse sentido, não responda, porque é golpe. O programa CNH Social vai beneficiar 5 mil pessoas de famílias carentes por ano, com o pagamento de todos os custos do processo de habilitação, desde os gastos com a autoescola até o pagamento das taxas do Detran. A expectativa é de um investimento anual de 15 milhões de reais. Para participar da seleção, é preciso fazer parte do cadastro único do governo federal. Entra neste programa a habilitação nas categorias A, B ou AB e mudança para as categorias C, D ou E. Atenção, sempre, fica ligado. Banco não te pede dados e informações pessoais, não te pede senha. Órgãos públicos não vão te mandar mensagem via WhatsApp, SMS, e-mail, te pedindo dados pessoais e senha. Jamais passe qualquer tipo de informação particular e, na dúvida, entre em contato com o 0800 do seu banco, daquele órgão público e, se for o caso, vá pessoalmente. Não vacila, não. Olha, nós vamos para o intervalo agora, tá bom? Não sai daí, é coisa rápida. Daqui a pouco tem muito mais notícia, muito mais informação. Tem a charadinha do pulseirinha, ou seja, tudo que você gosta aqui no seu pulseira de prata. Não sai daí, que é muito rápido e a gente volta já, já. Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral E ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521-1684 Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Alô meu povo, alô minha gente Olha nós aqui outra vez Neste momento, não vou mais para aquele relógio ali Porque aquele relógio está errado Cinco horas mais cinquenta e dois minutos Final de tarde, aí já chegou em casa Já veio do trabalho Está aí já sentadão na frente do sofá Aliás, na frente da TV Sentadão no sofá Então relaxa, calma, descansa Depois você vai ver janta, vai ver o café Vai cuidar da criançada O importante agora é ficar aqui, ó Acompanhando as notícias do setor policial No seu pulseira de prata Agora uma pulseirinha Oi Vamos de charadinha Vamos Repete aí, repete aí Mas dá uma olhada aí no seu estragado Vai lá, meu Qual que é? Fala a pergunta aí, ó Atenção, atenção Preste bem atenção É facinho Que é o que é Poço fundo, corda comprida Se não dobrar, não alcança Eu dei uma dica aí Ninguém viu, né? Rapidinho, eu ainda fiz Deixa eu ver aqui, ó É o... É o anzol? Não Não é anzol? Não Anzol não é costa Vara de pescar? Também não Não Então... Poço fundo Sará, Sarão Não é Olha pra mim Olha aqui pra mim Diga aí Poço fundo, corda comprida Se não dobrar, não alcança Não, ainda não Olha, deixa eu agradecer aqui A audiência Da Luísa Oliveira Tá mandando boa tarde pra gente A Sara Sarão também A Sara Cristina Souza Mandando oi, Rude Oi, Sarinha Beijo pra você, minha querida Beijão Abraço também aqui forte Pra Gelba Aparecida, minha querida Tá mandando boa tarde, Rude Boa tarde, pulseirinha Boa tarde, Gelba Muito obrigado, gente Ó, abraço então aí pra Luísa Oliveira E a todos que estão comentando e curtindo a nossa live lá no Facebook Não esqueçam, tá, gente Compartilha aí pra ajudar aqui na divulgação do seu Pulseira de Prata Agradecendo também a Érica Érica Weder Oi, Érica Boa tarde A Kátia Revaíra Oliveira também Tá mandando boa tarde Muito obrigado Boa tarde, meu Boa tarde, meu Valeu, de coração E abraço aqui, ó Pra o Manuel O Manuel já falei, né A Bete Santos Luciano Silva Santos A Tati Oliveira também tá aqui com a gente O Messias Silva E a Sônia Finance também Todo mundo acompanhando e assistindo Ligadinho junto com a gente Aqui no Pulseira de Prata Se você ainda não comentou Comenta que é pra eu poder ver o seu Né A sua postagem aqui E poder mandar um abraço Diretamente pra você aí Beleza? Bora então? Bora Olha Chama Uma situação bastante complicada essa que a gente vai trazer agora, hein O homem foi socorrido em estado gravíssimo Após ser encontrado convulsionando E com traumatismo crâniano Isso tudo na casa da ex-enteada Alfredo A polícia militar foi chamada pra comparecer na rua Etelvino Custódio Queiroz Lá no bairro Jardim Atenas Por lá, um homem de 53 anos acabou sendo resgatado Em estado gravíssimo Após ser encontrado convulsionando e com traumatismo crâniano A proprietária da residência onde a vítima estava Contou aos policiais que um homem de 53 anos Foi casado com a mãe dela por aproximadamente 16 anos E depois se separaram Desse relacionamento houve três filhos Há 20 anos o homem não tem mais nenhum vínculo com a família Mas por ser uma pessoa querida De vez em quando ele passa na residência Ele tem problema com alcoolismo, pressão alta e precisa tomar medicamento controlado E que na data de sábado Ele aproveitou que o portão estava destrancado Acabou entrando na residência e ficando na calçada Um irmão da proprietária da casa chegou e encontrou o homem convulsionando Ligou para o SAMU que resgatou a vítima E o levou em estado gravíssimo para o hospital auxiliadora A vítima deu entrada entubada A polícia militar foi chamada porque a vítima tinha um hematoma na cabeça Um afundamento de crânio E o traumatismo crâniano que teria provocado esta convulsão Agora a primeira delegacia de polícia civil vai investigar Para ver se teve ou não agressão Se o traumatismo crâniano foi provocado por uma paulada Ou uma pedrada Ou por uma queda O caso será investigado pela primeira DP E um laudo poderá ser expedido em até 30 dias Após a conclusão do inquérito Valeu Alfredo, obrigado Logicamente que a polícia vai estar em cima desse caso Para tentar descobrir se o homem foi agredido ou não Até mesmo aguardar o atendimento médico Vou esperar assim que ele melhorar Até para poder ouvi-lo como principal testemunha Se foi só uma queda Se foi uma queda Aliás, o traumatismo foi causado pela queda Após ele convulsionar, ter algum tipo de ataque Ou se então foi uma agressão Uma grave agressão E quem sabe até se foi mesmo uma agressão Pode até se enquadrar com uma tentativa de homicídio Ai, ai, ai Olha, motorista sem habilitação é preso em flagrante Por embriaguez após se envolver um acidente Tudo errado Olha, um homem de 23 anos foi preso em flagrante Na manhã de ontem Após bater o veículo que dirigia em um caminhão estacionado O motorista apresentava sinais de embriaguez E não possui CNH Segundo o boletim de ocorrência A polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Santo Antônio Por volta das 22 horas e 30 minutos de ontem Onde teria ocorrido um acidente de trânsito No local, os policiais verificaram que o veículo Toyota Hilux SRV de cor prata Que era conduzido pelo homem de 23 anos Trafegava pela rua Teolos Mesmalheiro, sentido o oeste e leste Quando em dado momento chocou-se contra um veículo, um caminhão Volvo FH 540 O qual estava estacionado em frente a um estabelecimento comercial Do acidente, resultaram danos em ambos os veículos Ao ser identificado o autor Este informou os policiais ter ingerido bebida alcoólica Em uma conveniência de estar sob efeito de álcool Solicitado sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação Este informou aos policiais não ser habilitado para conduzir veículo E que teria pegado o carro emprestado de seu patrão Os militares constataram sangue no interior do automóvel Ao ser questionado, o autor informou que tinha como passageira Uma jovem de 18 anos que sofreu ferimentos na cabeça E foi socorrida por populares até o pronto-socorro da Santa Casa Para receber os cuidados médicos Diante dos fatos, o homem de 23 anos foi encaminhado Até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis Após a constatação médica da embriaguez do autor O mesmo foi autuado e preso em flagrante Valeu Jean, obrigado Um abraço para todo o nosso time de jornalismo também de Paranaíba Lá da cultura de Paranaíba Sempre correndo atrás também da informação aí para a gente E uma vergonha, né? Tudo errado, embriagado, Carteira Nacional, tudo errada Enfim, que fique bom tempo aí na cadeia para pensar na burrada que fez Minha gente, deixa eu falar para você agora do Hospital Cacemes Que tem aí diversas especialidades Aceita praticamente todos os planos de saúde E você que procura qualidade de vida Para você que precisa de um tratamento especializado O nome está aqui, o lugar é esse Hospital Cacemes, veja só Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Pessoal minha gente, não perde o tempo não Vá agora mesmo ou quando você precisar logicamente Aqui ó, Hospital Cacemes Pronto para receber você e atender você Do jeito que você precisa, do jeito que você merece Com diversas especialidades Tem desde ali pediatra Da parte de cardiologista Tudo isso para você ser muito bem atendido Muito bem recebido Hospital Cacemes Olha, o presidiário foi autuado Por corrupção passiva A oferecer Dinheiro A um agente Vamos ver Olá Rudy Olá a todos que acompanham o Poço de Prata Olha, uma agente penitenciária Foi abordada através das redes sociais Por um interno Oferecendo dinheiro Para mesmo fazer um corre Desde o último dia 8 Os policiais vinham tentando identificar o autor das mensagens Na manhã de hoje Os agentes realizaram uma vistoria na cela de um suspeito Onde foi localizado um aparelho celular De acordo com a ocorrência Compareceu a delegacia A agente penitenciária Informando que no dia 8 de janeiro Recebeu uma mensagem Em seu mensagem De uma página no Facebook O qual se identificou como interno do presídio aqui de Paranaíba E de pronto As mensagens indagavam a agente Se ela Dizendo assim Não quer fazer um dinheiro? Você não quer fazer um corre pra nós? Momento em que a mesma informou o seu chefe imediatamente do ocorrido O qual suspeitou que pudesse ser uma página fake Criada para acessar os agentes sem ser identificado Então a agente foi orientada a manter as conversas Para tentar identificar o autor Que tal interno citava a cela que estava Mas na página havia uma foto A qual indicava que teria sido tirada em uma outra cela Suspeitando do autor Os agentes decidiram na manhã de hoje Adentrar a cela da foto para fiscalizar E durante a vistoria ali Os agentes localizaram um aparelho celular O qual o autor assumiu ser de sua propriedade E pode ser o celular usado para comunicar-se com um agente Assim, um homem de 60 anos foi autuado por corrupção passiva 60 anos e não aprendeu, não criou vergonha na cara ainda Pelo amor de Deus Olha minha gente, vamos agora fazer o seguinte A pegadinha do pulseirinha Pulseirinha, ninguém respondeu ainda Antes de ir para o intervalo, qual que é pulseirinha? Que é o que é, torce o fundo, corda comprida Se não dobrar, não alcança Intervalo e depois eu volto Já, já, não sai daí Pulseira de prata Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCL Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCL Negócios Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Vixe, mãe Látex acrílico pelo mais, lata 18 litros A partir de 234,90 Tinta pelo piso, lata 18 litros A partir de 169,90 Casa das cores, casa com seu estilo Com seu jeito, casa com você Pulseira de prata Alô, minha gente, estamos de volta Vem comigo, vem comigo, vem comigo Olha só, abraço forte para a Cátia Rivair Oliveira Que ela está dizendo Eu estou aqui no frio Como está a nossa Três Lagoas? Você está no frio de onde, mulher? Conte para a gente aí Qual região do Brasil você está passando frio? Porque aqui nós estamos derretendo na sombra Positando Aqui mais a Erika Helder A Ercília Guibeiro Mandando boa tarde também Muito obrigado Só faltou dizer Aonde é esse frio aí Que a gente vai fazer uma visita Não seria Aparecer Eu vi um bolseirinha lá Fila no café Chocolate quente É claro Tomar um shima, sei lá Às vezes está lá no sul, né? Tomar um shima Você gosta de shima? Eu gosto Ou de tereré? Dos dois Os dois, né? É Tem gente falando aqui que o seu Não é a pesca, não? Não, está errado Resposta é poço A Luísa Oliveira falando aqui Errado Acorda Luísa Oliveira também arriscando de novo A Sara Saron dizendo Fio dental Quase acertou essa aí Quase acertou? Quase, mas... Olha, quase que ele entrega, hein? Quase que ele entrega Mais um pouquinho, Sara Ele entregava Ô, 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 ô Não está falando Não está escrito ainda Você que está falando Não, está aqui Olha aí, ô, bobão Você A Sara Saron É assim, ó A Luísa está dizendo aqui, ó Difícil essa charada KKKK É mesmo É difícil Se ninguém acertar Eu vou falar A Marília Cara está dizendo aqui, ó Boa tarde Boa tarde Ô A Sara já admitiu aqui, ó Pulseirinha Essa não sei, não Ô, Sarinha Desculpa aí, tá? É assim mesmo Essa está difícil O bichinho acertou, hein? Está doido Está a galera aqui Olha, meu gente Vamos de notícia Daqui a pouco Vamos voltar Vai trabalhar Vamos trabalhar Olha, gente A polícia foi acionada Para conter uma briga Entre padrasto E enteado Isso aconteceu em Paranaíba Olha, o fato aconteceu Por volta das 22 horas e 50 minutos de ontem E de acordo com as informações policial Uma equipe de força tática Da polícia militar Foi acionada A comparecer ao bairro de Lourdes Onde, segundo a denúncia Possivelmente estaria ocorrendo Uma briga de faca Entre padrasto e enteado No local Os agentes encontraram Os envolvidos E de acordo com relatos O casal O homem de 24 anos E a mulher de 36 anos Estariam fazendo uso De bebida alcoólica Desde o início da tarde O que causou Em uma discussão Entre o casal Onde o enteado O homem de 20 anos Filho da mulher de 36 anos Entrou no meio do conflito Entrando eles em via de fato Com o seu padrasto Causando lesões em ambos Diante da situação Todos os envolvidos Foram conduzidos Até a delegacia de preço civil Para as providências cabíveis É, família Família é complicado Mas assim A partir do momento Que parte para a agressão física Moiou Tá tudo errado, né? Pudinho de pina Sempre fala que tem que Imperar mesmo É o respeito Amor e respeito Pulseirinha, é o seguinte Fala comigo Chegando no final Do pulseira de prata De hoje E ao que tudo indica A galera não acertou Vamos fazer o seguinte Amanhã Você traz de novo Essa Essa Eu amo essa galera Que sabe Que tá conectado com nós Eu vou dizer pra vocês A resposta E amanhã a gente faz outra Pode ser? Não, traz amanhã Essa é boa Gostei dessa Você gostou, né? Eu posso repetir ela? É, povo poder Tem que assistir amanhã Pra saber a resposta Deixa eu ver quem mais Tá participando aqui Pra gente mandar abraço Antes de fechar o programa Agradecendo aqui demais Aqui a Neide Azevedo Walter Silva A Divina de Jesus A Marcinha Alves A Sônia Financi Deixa eu ver quem mais aqui A Manoel Vandios Na nossa live lá do Cultura TVC Também tá aqui com a gente A Luísa Oliveira E todo mundo querendo acertar Respostinha Amanhã 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 Tá bom? Gente Valeu de coração Muito obrigado Que Deus abençoe cada um Pelo carinho e pela audiência Estamos começando mais uma Mais uma semana Com muita alegria Com muita animação Com muita satisfação Com a ajuda do arquiteto da vida Com, logicamente Com muita dedicação e carinho Ao que nós fazemos Que é deixar você muito bem informado Serinha, obrigado Valeu Tamo junto Bom descanso Forte abraço Até amanhã 5 e meia da tarde Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 Pede pra terra Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Tô apaixonado por aí Vixe mãe Látex acrílico Látex acrílico pelo mais Lata 18 litros A partir de 234,90 Tinta pelo piso Lata 18 litros A partir de 169,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Nós somos a pesadinha da explosão Essa é pra tocar no seu ratinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje o pai tá on Tô pra me dar bem Tô pra explosão Tô pra geral